Olá meninas, eu sou a Iris Lima, sejam todas bem-vindas ao meu canal e o vídeo de hoje é o passo a passo desse laço. Eu fiz esse rosa e fiz esse. E para fazer esse laço você vai precisar de uma tesoura de arremate, de uma caneta, de alfinete, de fio de nylon plastificado, de uma agulha número 8, da máquina de corta-fita, se você não tem, você pode cortar com a tesoura e selar com o esquilo, da pérola número 8, da fita número 9 para fazer a base do laço e de um pedaço com 12 centímetros, da fita número 2 para o acabamento, quem já fez o laço bonequinho de luxo, já vai ter muito mais facilidade para fazer, pois o passo a passo é muito parecido. Eu vou pôr os dois lado a lado, mas você vê que o laço é completamente diferente. A primeira etapa para fazer esse laço é fazer essa base. E para que o vídeo não fique tão longo, eu já tenho metade da base do laço. Essa metade aqui tem 8 pontinhas, eu vou fazer a outra metade também com 8 pontinhas. Eu pego a fita e deixo nessa posição. Pego essa pontinha aqui e vou fazer essa dobra, assim. E vou prender um alfinete aqui na ponta, ficando assim. Agora, eu vou dobrar dessa forma e vou fechar essa dobra, formando uma pontinha desse lado. Arrumo aqui, ajusto essa parte e faço outra dobra aqui desse outro lado. Fecho, formando uma pontinha desse outro lado. Então, essa pontinha aqui eu vou prender. Eu vou pegar a agulha que eu já franzi metade da peça e vou prender essas pontinhas aqui. Arrumo, volto pra esse lado e dobro, formando outra pontinha. Aqui eu formei outra pontinha desse lado, que eu também vou prender. Volto aqui sempre arrumando. Eu vou liberando a fita dessa forma, assim ela não embola. Dobro. E vou formar a terceira pontinha. Dobro aqui também. Bem, formando outra ponta desse lado. E vou prender. Arrumo. E vou formar a quarta pontinha aqui. Desse lado. Dobro. Formo outra ponta desse outro lado. Todas as pontas que ficarem desse lado, eu vou prender. Arrumo aqui de novo. E vou formar a quinta pontinha. Formo mais uma pontinha aqui desse outro lado. E vou formar a quinta pontinha. 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 Dobro. Dobro do outro lado também, formando outra ponta. Arrumo. E prendo. Vou formar a quinta pontinha desse lado. Vou formar a quinta pontinha desse lado. Dobro aqui. Aqui. Acerto. Acerto. Essa pontinha. Arrumo. Agora, eu vou formar a oitava pontinha. A última pontinha. É a última pontinha. É a última ponta. Eu vou dobrar assim. E aqui, eu vou fazer isso. Eu vou marcar. Onde está essa marquinha, eu vou cortar. Venho aqui e corto. Dobro de novo. E prendo essa pontinha aqui. Vai ficar assim. Aqui tem duas, quatro, seis, oito pontinhas. Pego esse outro lado. Arrumo. Posiciono direitinho. Vou ajustar aqui a linha que sempre dá a diferença. Venho aqui atrás. Agora, eu vou dar um nó aqui atrás. Um, dois, três. Vou puxar bem. Aqui, eu vou dar outro nó. Tem muita fita aqui. Então, eu quero ele bem seguro. E agora, eu corto. Essa é a base do laço. Esse é o laço elegante. Eu vou deixar o link dele na descrição. E esse é o laço elegância. Eu também vou deixar o link na descrição. Eu já adiantei a metade. Agora, eu vou fazer a outra metade. Eu venho aqui nessa primeira pontinha. E vou esconder o nó aqui. A agulha já passou por dentro do nó. Nem preciso passar. Assim, para esconder. Porque como é na pontinha. E a pontinha é muito fininha. Não tem muito onde esconder a linha. Esse nozinho. Então, agora eu vou fechar assim. Eu passo de volta. Aqui na pontinha. A agulha tá nessa direção. Pego uma pérola. Venho na segunda pontinha. E vou fazer o mesmo. Vou passar a agulha nessa direção. Pego mais uma pérola. É importante. Aqui tem um detalhe. É muito importante. Se você deixar a linha virada para esse lado. Vai dar erro. Você tem que deixar. Nas quatro pontas. A linha virada para esse lado. Pega uma pérola. Vem aqui na terceira ponta. E prende assim também. Pega mais uma pérola. Lembrando que a linha. Fica para esse lado. Arruma a pontinha. E prendo aqui essa pontinha também. Pego mais uma pérola. Pego mais uma pérola. Peguei uma pérola. E agora eu vou deixar a linha desse lado. Venho aqui nessa primeira pontinha. E prendo. E quando ela virar. Ela vai ficar assim. Ela já fica de encontro. Para as meninas que reclamaram que minha amor ficou na frente do bonequinho de luxo. Vou tentar mostrar o máximo que dá. Vem aqui na segunda pontinha. Arrumo. Lembrando que a linha tem que ficar desse lado. E vou passar a agulha dessa forma. E quando você virar. Ele vai estar assim. Pego mais uma. Pego mais uma pérola. Arrumo a terceira pontinha. A linha. A linha vai ficar para esse lado. Arrumo a terceira pontinha. E prendo assim. Nessa direção. Aqui já dá para você ver. A viradinha. Pego mais uma pérola. Passo a linha para esse lado. O segredo aqui é você deixar a linha virada. Vem aqui na última ponta. E também vou passar a agulha assim. Isso aqui acontece. É normal. É só reparar na hora e corrigir. Agora eu vou puxar. Assim. Não tem problema que fique assim. Depois você vai moldar. E agora. Eu vou passar. A agulha. Por dentro de todas as pérolas. Para dar uma segurança a mais. Vem aqui na pontinha. Essa parte. Essa parte. Essa é a parte mais complicada. Que eu acho. De fazer esses laços. Mas. É preciso. Porque. Não tem como ver. Onde é o buraco. Certinho. assim. E você. Tanto. Passar por dentro da. da pérola, como prender também essa pontinha a agulha aqui, ela precisa fazer o mesmo caminho quando você trouxe ela pra cá agora agora vamos ver se as pérolas estão exatamente iguais aqui pra ver se não tem linha sobrando só uma leve puxadinha pra ver uma pequena diferença agora eu vou vir aqui bem escondidinho aqui nesse cantinho e vou dar um ponto invisível prendeu a linha no meio e iria dar nó então eu venho aqui eu venho aqui nesse cantinho bem escondidinho e vou dar um nó vou dar um nó bem invisível agora eu venho aqui e abro venho aqui e vou passar a agulha por dentro novamente que eu também preciso esconder o finalzinho do nó sem repuxar agora eu vou abrir e faço isso aqui aqui eu vou dar outro nó sem repuxar pra não deformar a pontinha do laço agora vou passar aqui por dentro e vou dar outro nó aqui sem repuxar a linha agora eu passo a agulha aqui por dentro e agora eu vou cortar agora você faz isso vai ficar assim agora você vai pegar a caneta o segredo desse laço aqui é depois dele pronto você moldar ele teve muitas meninas comentando que não conseguiram fazer você precisa moldar tem aqui em todas as pontinhas você vai fazer isso então aqui ele já tem o formato aqui o outro lado você faz o mesmo e aqui você já tem o bonequinho de luz é só você fazer esse acabamento aqui do meio e no vídeo anterior eu dei a sugestão pra quem não conseguisse fazer esse efeito prender essa pérola aqui e essa aqui assim você consegue fixar esse efeito fica um pouco diferente mas também é um laço bonito eu venho aqui vou passar a agulha nessa parte passo a agulha por dentro do nó e trago ela de volta agora eu vou passar ela aqui lembrando que nessa parte aqui você tem que pôr exatamente a parte da dobra certinho vou passar a agulha aqui que é nessa dobra essa primeira aqui do encontro e nessa outra que é essa aqui então passei aqui por dentro e a linha já tá querendo dar nó agora eu venho aqui e vou passar somente por dentro da pérola não pego a pontinha venho aqui agora eu venho com a agulha aqui nessa parte pegando essa pontinha aqui assim trago de volta passo por dentro da pérola de novo somente por dentro da pérola do meio aqui não precisa passar e saio aqui vai ficar assim agora eu preciso esconder esse nó esconder a linha de novo o dilema é de esconder nó e linha dou um nozinho aqui de leve só pra segurar bem e aí agora eu venho aqui nessa primeira puxa essa primeira pontinha aqui e vou sair com a agulha aqui porque eu preciso esconder essa linha a agulha tá saindo aqui e agora eu jogo ela pra trás de volta só pra dar um nozinho aqui no meio corto põe de volta e agora eu vou fazer o mesmo desse outro lado agora falta só arrumar eu já prendi a pérola do meio nos dois lados e aqui você já tem um outro modelo de laço você só abre essa parte aqui deixa ele mais mais abertinho e é só fazer o acabamento ou você vem aqui dar um pontinho nessa parte aqui deixa eu prender com alfinete pra vocês verem eu vou fingir que eu dei um pontinho aqui porque eu não vou dar prendi com alfinete venho do outro lado se você quiser esse modelo você vai prender com um pontinho com agulha eu vou só mostrar pra vocês uma outra opção e aí ele vai ficar com outro formato e aí você faz o acabamento dele aqui eu vou prender um outro alfinete aqui porque eu vou desfazer então deixa eu prender aqui só pra vocês verem e pra comparar com o outro modelo aí você acaba de arrumar e aí você fica com esse modelo ele fica mais magrelinho que esse mas ele fica com esse detalhe aqui nas laterais aqui ele fica assim aqui os dois um ao lado do outro pra que você veja a opção agora eu vou soltar porque eu não quero esse vou soltar vou abrir normal e você ainda tem uma outra opção aqui que é fazer isso separar as pontinhas ele vai ficar um pouquinho mais parecido com bonequinho de luxo e aí você tem três opções pra você fazer ele se você não conseguir fazer de uma forma você faz de outra e aí você pode deixar ele assim da forma que você olha como ele fica olha a diferença dele pro bonequinho de luxo a diferença é pequena ou você pode vir aqui também e arrumar ele mais assim e aí ele fica assim e aí você vai ter esse modelo ele próximo a única diferença desse aqui pra esse é somente prender a pérola do meio nessa parte como eu mostrei e você tem esse modelo se você quer assim é só deixar assim se você quer dessa forma é só ah eu fiz mas mudei de ideia aí você faz ao contrário você pega as pontinhas e põe tudo de volta uma dentro da outra pronto você tem o assim aqui também esse e esse e aí você vai ter aí eu venho aqui faço isso pra deixar ele mais arrumadinho como eu já mostrei se você quiser ele mais magrelinho você vem aqui dá um pontinho aqui e deixa ele mais magrelinho esse laço tem quatro opções você escolhe a que mais te agrada e melhor ainda a que mais agrada a sua cliente se você gostou do laço curte comenta compartilha se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações até o próximo vídeo com mais laços